Quando eu falo pra vocês que eu acho que vi tudo e ainda não vi, vocês ficam bravos com o Cléu Loiola Remédios, pelo amor de Deus Os remédios, Safira Gente, a Zilu Godoy colocou um vídeo nos stories dela Que realmente ela não tá batendo bem da cachuleta não Ou tudo será que foi realmente uma armação Conforme algumas redes sociais já estão dizendo aí, hein? Já tá até em rede de televisão Olha, meu povo, por essa realmente eu não esperava Mas eu vou colar o vídeo que a Zilu Godoy colocou nos stories dela E segundo a informação, ela ainda foi lá e curtiu É, fotos da Graciele Lacerda Falei pra vocês que eu ia ganhar essa? Eu falei Ai, 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 agora a máscara dessa monstra vai cair de vez, né cara de monstro? Vai, meu bem, vai, eu falei pra vocês que ela não ia aguentar Que ela gosta de ficar famosa, meu bem Claro, ela quer ficar perto da gente e agora não tem fama nenhuma Fazer o que, né? E eu vou falar uma coisa que vai desapontar Se tudo isso é verdade Milhões de seguidores que a Zilu tem em tudo que é rede social Que sempre defenderam a Zilu Que sempre entraram com unhas e dentes, né? Em defesa porque ela foi traída Porque ela foi enganada Porque o Zé Botinha pegou Bens que era pra ser dividido com ela Passou pro nome de outras pessoas Na realidade, lesou ela E agora, gente, ela é amiga de Graciele Lacerda Até colocou ali uma peruca Né? Como se fosse a Graciele Ou foi só uma provocação Antes de eu colar esse vídeo Que acabou de sair Tá dando uma repercussão terrível Eu já peço pra você que não é inscrito nesse canal Se inscreva E ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver É, galera Deixa aquele like pra gente aí Super Fortex E compartilha os vídeos Vamos chegar aí aos 100 mil inscritos Se hoje a Zilu Godói Fica-se amiga De dente de cavalo, gente Qual seria a sua nota? É, porque tem muitas aí que foram traídas E ficaram amigas, né? Das que entraram no relacionamento Apesar que eu não conheço praticamente nenhum, né? Principalmente porque os filhos estão grandes O tanto de provocação que a Graciele fez Com a Zilu Humilhou ela junto com o Zé Botinha o tempo inteiro Mas vai saber o que passa pela cabeça desse povo Por causa de fama Só sei, meu bem Que uma enxurrada de comentários Estão por todos os lados E pra quem não viu o vídeo Eu vou colar ele aqui neste momento Pra vocês verem, tá? Eu achei que a Zilu realmente tá precisando tomar os remédios Ou será que ela ironizou? Eu já pedi pras pessoas Porque dente de cavalo me bloqueou E eu não me preocupei em fazer nenhum outro Instagram Não, sei o que eu tô usando Pra ver se realmente ela curtiu Forte Graciele Lacerda Mas se você viu a curtição Me diga aqui neste momento Gente, vou colar o vídeo Que realmente tá fazendo aquele remédio Remedios nas redes sociais Finalmente Zilu Godói se curva Perante Graciele Lacerda É porque a Graciele tá com o Instagram Lá no Quai com o vídeo Da Zilu com voz Da Zilu escambau Será que tudo é tramóia das duas? Pras duas é cada dia ficar mais rica E mais na mídia Gente, nessa vida eu não duvido de nada Eu não duvido de ninguém Entendeu? Porque a gente conhece algumas pessoas De longe A Zilu Coincide perto Tive a convivência com elas Só que com o tempo As pessoas mudam as suas atitudes E o seu caráter também Então Quem sou eu? Pra julgar ela? Por isso que eu sou Me ama Autêntica e Fortex Veja o vídeo aí De Zilu Godói se curva Perante Graciele Lacerda Só falta pedir perdão E printar realmente Cabelo da mesma coisa Até ficou bonito Com essa peruca igual a ela Sabia? Porque da realidade Eu falei isso uma vez Pra você se achou ruim A Graciele Lacerda É um clone de você mais nova Realidade nua e crua Um clone de você mais nova Só que a cara dela Já tá com bostoques Porque naquela época Não tinha bostoques Só isso O Zezé de Camargo Trocou um Zilu Por um Zilu Mais nova Beijo pra vocês Vejam o vídeo Que está realmente Chocando o mundo Porque Zilu Se curvou Perante a Graciele Lacerda A Rio E as brigas realmente Será que vão acabar? Eu quero até ver Onde é que isso vai parar Até onde essa novela vai Será que é porque O Igor vai ser pai Do filho aí De Graciele Lacerda? Cala a boca Não fala disso agora Gente do céu Que horror Mulher fofoqueira Mostra logo o vídeo Vai Se curvou Perante mim Eu sabia Essa ovelhota Que você não ia aguentar Eu sabia Mostra Tá bom Vou mostrar Olha aí Me diga o que vocês acham Amiga Acho que não deu certo Por que? Você tá parecendo com alguém O que? Não, não, não Pode voltar pro loiro Agora sim Essa sou eu I could have my Gucci On I could wear my Louis Vuitton